Bem, de regresso neste Jornal da UMA, o Primeiro-Ministro reuniu com os parceiros sociais no âmbito da próxima Cimeira Europeia, que vai debater a energia e o semestre europeu. As centrais sindicais dizem que é tempo de parar com a política da austeridade. Os patrões pedem uma baixa dos preços da energia para aumentar a competitividade das empresas. A União Energética é fator determinante para a competitividade da economia e, fundamentalmente, para as nossas empresas. Temos que promover as interconexões e esta questão do objetivo, até 2020, de se obterem os 10%, são fundamentais. Nós temos que ter uma energia que não deve ser discutida se é cara ou se é barata, deve ser competitiva e, nós temos o dito, em Portugal, ela não é competitiva. Pensamos que as questões da energia, que é a nossa principal preocupação, há algumas pistas positivas, mas, tradicionalmente, entre os compromissos da União Europeia e a realidade, vai, normalmente, uma diferença muito grande. E, por isso, não ficamos totalmente descansados. Os objetivos do Governo continuam a ser os mesmos. O plano Juncker, apresentado como o plano de salvação da União Europeia, quando ninguém consegue confirmar, a começar no Primeiro-Ministro, que é possível multiplicar 21,5 mil milhões de euros por 15 para transformar em 315 mil milhões de euros. Ninguém consegue explicar. Em segundo lugar, o que conseguem é afirmar que se tem de continuar a dar sequência às reformas estruturais, o que é isto? Desregulamentação da legislação laboral, redução dos salários, redução dos direitos dos trabalhadores e, também, dar sequência à consolidação orçamental. As respostas não foram muitas, mas, para o GT, foi imprescindível. É fundamental ter o dito. A Europa tem que ser uma verdadeira Europa social, no sentido de que os países que estão melhor, os países que estão com uma competitividade e que estão com uma produtividade e com um desemprego menor, ajude e seja solidário. Aqui não se há tanto ajudar, é mais ser solidário com os países como Portugal, que cumpriu durante os anos da intervenção da Troika, cumpriu escrupulosamente e, às vezes, foi além daquilo que estava a ser imposto, mas está na altura de, socialmente, nós termos as questões mais aliviadas. O Sr. Primeiro-Ministro diz que, entende, que não serão precisas medidas adicionais para que o DEF seja cumprido.